Pessoal, Clássio do canal Conhecendo Rações, vamos falar hoje aí, você vai conhecer a ração Fino Trato Prime, produzida pela BB Alimentos, uma ração light, para cão adulto, raças pequenas e médias na categoria Prêmio Especial, sem corantes, sem aromatizantes e sem sabor também. A empresa não define o sabor aí da raça. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso não for inscrito, tocar no sininho para receber todas as notificações e deixar o joinha, o like, que ajuda a gente a trazer produtos para o canal. Pessoal, a embalagem é muito boa, a estamparia é bonita, traz válvula na lateral, é uma embalagem nota 10, muito boa mesmo. Vamos começar aqui então, pela qualitativa do produto. Deixa eu só achar onde está essa... Ah, está aqui, ó. Vamos lá então. Farinha de vísceras de aves, boa fonte de proteína. Farinha de carne e osso de bovinos, você já sabe que é mais ou menos, por conta dos ossos. Milho integral moído, carboidrato e transgênico. Farelo de glúten de milho a 60, farelo de soja, óleo de aves, bom, hidrolisado de fila do de aves, ótimo, ajuda também na palatabilidade. Metionina, ótimo. Sal, vamos dar uma olhada nesse sal aí. BHA e BHT no meio da receita, dá sequência com vitaminas, dá sequência aí com os minerais. Hexa, metafosfato de sódio, para ajudar aí no combate aos tartar com os dentes. Extrato de parede celular de levedura, ótimo. Osmosos, vai ajudar aí na imunidade, trânsito intestinal. Chondroitina e glucosamina, ótimo, vai ajudar aí nas articulações. L-carnitina, dentre outras, acaba ajudando aí também na queima de gordura. Bentonita, ajuda aí com as microtoxinas. Zeólita, para tirar um pouco a umidade das fezes. Extrato de uca, para tirar um pouco aí o odor das fezes, tá joia? Já falamos aqui, chondroitina e glucosamina, vai ajudar nas articulações, vai proteger. Ômega 3, ômega 6, zinco para pele, pelo aí, ótimo, tá? L-carnitina, já dissemos aqui, auxilia aí, ajuda de uma certa forma na queima de gordura. Hexa, metafosfato. Os prebióticos, mos e gos. Boa fonte de fibra. Vamos partir então aqui para os números, depois a gente volta na composição, tá joia? Números do produto, vamos lá. Proteína, 26% de proteína. Gordura, 8% de gordura, é uma raça o light, né? Então tem que ter menos gordura mesmo. Fibra, 10%. É aquela, e também, né pessoal, tem todo o número maior de fibra, tá? Sal. Nossa, a letra é tão pequena. 3 mil de sal, é muita coisa, tá? Deveria ficar aí pelo menos em 2. 3 mil, tá alta. Tem energia metabolizável, 3.550. Tem que realmente ser uma energia metabolizável aí, realmente mais baixa. É, tá? Matéria mineral, 10%. Tá alta aí a matéria mineral, tá? Matéria mineral deveria ficar aí pelo menos 8. 10, tá muito alta. 8% de gordura, já falando. A matéria fibrosa, pessoal, eu confundi aqui. É 6% de matéria fibrosa, tá? Realmente, tem que ter mais fibra mesmo. E matéria mineral, 10%. Tá alta, tá? Deveria aí ficar mais baixo. Conta pra mim aí, qual a sua experiência com o produto. Se gostou, não gostou, tem usado, já usou, preço. Pessoal, ó, não me agradou aqui, tá? Farelo de glúten de milho, farelo de soja, ainda mais uma ração light, né? E o sal, 3 mil, tá puxado. Deveria ficar 2 mil aí pra baixo, tá? O sal alto, não precisa nem falar pra você aí, que você já sabe, tá? Ainda mais uma ração light ainda, né? Preço, em torno aí, mais ou menos, de 110 reais, 10 quilos. Então, logo aí, 11 reais o preço na saca. O cheiro é muito bom, agradável. O grão é bonito, bem acabado, não tem corantes, tá? Não tem aromotizantes. Você fica na sequência aí com o grão que nós gravamos aí pra vocês. Valeu! Esse é o grão da Finutrato Prime, light. Cão adulto, raças pequenas e médias, na categoria prêmio especial. Sem corantes e sem aromatizantes artificiais. Você vê aí que, realmente, a ausência de corantes, né? Os grãos aí não tem cor uniforme. Você nota, realmente, que não tem corantes, tá? O cheiro é bom, pessoal. Muito bom até o direito, tá? O grão é bem feito, bem acabado. É um grão bonito. E você, o que me diz aí? Já teve experiência com o produto? Gostou? Não gostou? Coloca pra gente aí nos comentários. Deixar aí uma gordura até que boa na mão, tá? E traz aí esse grãozinho desse formato. Vou pegar um grãozinho aqui. E é um grão aí realmente pequeno. Pessoal, na sequência aí, eu vou deixar pra vocês o Pix, QR Code, tá? Pra você dar aquela força pro canal. A gente agradece. Obrigado. 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 Obrigado.